Boku no Hero Episódio 71 ou Episódio 8 da 4ª temporada vem com tudo. A temporada 4 tem sido facilmente a temporada mais experimental de todas. Embora apenas um terço tenha sido feito, ainda contém muitas surpresas a serem reveladas. Midoriya e Mirio são as estrelas sem dúvidas dessa temporada, mas aqueles que o cercam ganham mais desenvolvimento. Um dos principais destaques de toda a série de Boku no Hero Academia. Sun Eater dos Big 3 marca seu símbolo nesse episódio entrando em um combate explosivo e viciante. À medida que a série retorna ao que faz de melhor. As lutas, quer saber os segredos desse episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero Episódio 71, Episódio 8 da 4ª temporada. Finalmente lutas! Está avançando de um modo rápido? Parece né? Mas calma, tem muita coisa pra acontecer ainda. Esses 25 episódios prometidos para a 4ª temporada que vem adaptando de forma perfeita o que está acontecendo no mangá. Isso é muito bom. Então não se preocupe porque ainda tem muita coisa pra acontecer. Realmente dá essa impressão que, uau, já estão atacando, já estão derrotando, já estão... Não, calma, calma aqui. As coisas vão ficar bem complicadas ainda pro nosso time de heróis. Antes de eu falar, primeiro peço pra você que se inscreva se ainda não se inscreveu. Escreve tão manganático se puder deixar um like já pra dar uma fortalecida. E agora sim vamos falar de Boku no Hero Episódio 71. Essa temporada vem com tudo, galera. Parece que as coisas estão aceleradas, mas não se engana. Ainda tem muito plot twists para acontecer. Se encaixa perfeitamente neste formato de 25 episódios, então ainda há um longo caminho a ser percorrido. O episódio começa com os heróis que finalmente conseguem quebrar o seu silêncio contra os atos malignos e secretos da Liga de Vilões e da Xie Ha Saikai. E depois de descobrir a localização de suas atividades subterrâneas, eles então planejam um ataque contra eles. Junto com os heróis, alguns de nossos jovens estudantes da Yui também fazem parte desta missão para salvar toda a humanidade. Mas nem tudo corre como o planejado. Assim que os heróis entram no território do inimigo, eles acabam sendo atacados pelo mímico, Joy Irinaka, o diretor-geral da Xie Ha Saikai. Ele que possui a capacidade de manipular todo o seu ambiente após o uso do trigger para aumento de poderes. Mas sua individualidade, o mímico, permite que ele mescle seu corpo e sua mente em um objeto, permitindo que ele dê total controle sobre esse objeto como se fosse seu próprio corpo. Joy só pode utilizar esse poder em objetos de tamanho de uma geladeira ou menor que isso. E como gerente geral da Xie Ha Saikai, Joy é responsável por controlar e administrar todas as atividades de negócios da organização Yakuza. Ele é frequentemente visto contando pilhas de notas de dinheiro, o que acaba implicando que talvez ele também desempenhe um papel de tesoureiro dentro da organização da Xie Ha Saikai. Joy, como todos os outros membros das oito balas, é muito leal ao Overhaul e fica extremamente furioso se as pessoas mostrarem comportamento desrespeitoso ou mesmo ameaçador em relação ao seu chefe. O mímico é muito temperamental e facilmente deixa suas emoções correrem soltas, mesmo que isso acabe lhe custando sua vantagem furtiva. Isso será utilizado mais à frente para combater os seus poderes. Bom, ele acaba prendendo os nossos heróis em uma caverna, transformando todo o ambiente em um labirinto que muda de forma. E o único que consegue superar isso de forma fácil é, lógico, Mirio. E os nossos outros heróis são atacados por três outros vilões que aparentemente também melhoraram as suas individualidades, fazendo o uso do Trigger e aplicando as drogas de aprimoramento. E o nosso Sun Eater percebe que para interromper e parar Shisaki Overhaul, Mirio também vai precisar da ajuda dos outros heróis. Então ele toma uma decisão incrível, ele decide enfrentar os três vilões sozinho e pede aos outros que vão de encontro a Mirio. E uma batalha insana acaba acontecendo entre Sun Eater e os três vilões, que trabalham muito bem juntos como um time. Por um tempo, Sun Eater é capaz de destruí-los completamente utilizando seus poderes de tentáculos. Mas, assim que eles juntam suas habilidades e trabalham em equipe, Sun Eater se encontra em vários apuros. É verdade que boa parte deste episódio é muito dedicada aos heróis que tentam se orientar dentro do quartel general inimigo. Mas, além disso, temos uma parcela muito pesada de ação. Bem interessante, todos os heróis que até agora estavam em suas próprias histórias começam, enfim, a trabalhar juntos e os resultados são extremamente satisfatórios para todo o anime. Não apenas existe uma grande quantidade de combate neste episódio, mas também existem muitas novas individualidades e mesmo vilões que acabam sendo inseridos e apresentados. E tudo isso cria um esforço extremamente divertido, mesmo que o progresso da história ainda permaneça no ritmo de uma espiral. À medida que os heróis se afundam mais ainda na barriga da besta, eles enfrentam a linha de defesa principal deste saque, o esquadrão assassino das oito balas. Três desses lutadores habilidosos são apresentados aqui nesse episódio. Setsuno, Rojo e o espantalho Tabe. Todos esses poderes dos vilões se complementam de várias maneiras. É incrível. A individualidade de cristalização de Rojo sem duras é a mais chamativa destas habilidades. Mas a que Sanitor tem mais dificuldade de combater, surpreendentemente, é a individualidade de Tabe que permite que seus dentes roam e consumam facilmente qualquer substância sólida. Não importa o quão duro ela seja, inclusive o seu estômago é capaz de digerir quaisquer substâncias anormais que ele tenha comido sem qualquer problema. E para os tentáculos de Sanitor, isso se torna um grande empecilho. Fico curioso para saber como seria uma luta entre Tabe e o Red Riot com a sua armadura, o tanque perfeito. Seria muito interessante ver como seria essa luta, ainda mais por conta da individualidade e também ter sido aprimorada pelo Trigger. Ele aplicou a droga e ficou muito mais forte. Eu acho que não daria para o nosso herói. Então por isso que Sanitor agora fez um grande destaque combatendo isso. Mas ele sofreu danos incríveis. Ele teve seus tentáculos todos mastigados por esse poder que era um pouco difícil para ele conseguir controlar. Por um instante Sanitor volta ao seu passado onde ele começa a se lembrar de como Mirio costumava ajudá-lo a lidar com suas crises de ansiedade. Enquanto ele costumava olhar para Mirio e chamá-lo de Sol por conta de sua aura extremamente positiva, Mirio sempre tentava elevá-lo chamando-lo de Sanitor. Esta memória o fez perceber que ele não é menos do que qualquer pessoa que estivesse ali. Com isso ele consegue atacar os vilões e enquanto isso os outros heróis continuam a sua caçada para rastrear Overhaul. Desde os últimos episódios, em vez de se concentrar apenas no desenvolvimento de Midoriya como personagem, o anime também se concentra em cada um de seus personagens secundários. Tamaki é um herói extraordinário. A sua individualidade é incrível. Tirar tentáculos vivos de suas mãos eu acho sensacional. É de longe uma das habilidades mais incomuns de toda a série. Dentre toda a miríade de poderes que temos dentro de Boku no Hero Academia. Mas por alguma razão ele sempre sofreu com dúvidas e essa sua ansiedade muitas vezes o impedia de se sair bem em diversas situações críticas. E o episódio 71 destaca como ele finalmente consegue superar todas as suas deficiências pela primeira vez e o faz brilhar mais do que o próprio sol que ele admirava. Por isso ele é chamado o devorador de sóis. Todo esse desenvolvimento individual desses personagens também refletirá muito mais tarde na série quando por fim todos os heróis irão trabalhar em equipe contra os vilões. Bom e além de todo o desenvolvimento desse personagem aqui no episódio 8 da quarta temporada também tivemos algumas cenas de ação memoráveis que são surpreendentemente muito mais imaginativas e talvez mais complexas do que as representadas nas páginas do mangá. Do ponto de vista da trama o episódio 8 não cobriu muito o terreno da história e provavelmente vai continuar sendo assim pelos próximos episódios. Não arrastado mas extremamente compacto. Os personagens tem uma ótima qualidade de animação nesse episódio eu gostei bastante. Até a música durante as cenas de batalha casou perfeitamente. Em suma um episódio bem interessante talvez não mais forte desta temporada mas ainda assim se deu bem com o que pretendia demonstrar. Todo o desenvolvimento de um personagem secundário que acaba colocando ele em outro patamar e você se apegando muito mais a ele. E é isso o que você achou desse episódio? Você gostou da introdução e finalmente está intermostrando todo o seu... Conseguiu derrotar 3 das 8 balas. São seres poderosos inclusive uma individualidade que causava bastante problema para ele. Mas enfim o que você achou? Deixa aqui nos comentários eu quero saber a sua opinião. Galera muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados que essa semana provavelmente tem história do Mírio saindo sem falta. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.